Olá! Continuamos com o estudo dos polinômios. Hoje vamos ver divisão. Método das chaves. Para efetuar divisão usando o método das chaves, convém seguir os seguintes passos. 1. Escreva os polinômios, dividendo e divisor, em ordem decrescente dos seus expoentes. Completá-los, quando necessário, com termos de coeficiente zero. 1. Dividir o termo de maior grau do dividendo pelo de maior grau do divisor. O resultado será o termo do quociente. 2. Multiplicar o termo obtido no passo 2 pelo divisor e subtrair esse resultado do dividendo, como a conta de dividir normal. 3. Se o grau da diferença for menor que o grau do divisor, a diferença será o resto da divisão e a divisão termina aí. 4. Caso contrário, retorna-se o passo seguinte, considerando a diferença com o novo dividendo. Determine o quociente do polinômio AX. X³, 4X², mais X menos 6, dividido por BX, que é X mais 2. E olha se ele está completo. X³, X² e X. Então, as potências de X em ordem decrescente. Se tiver faltando algum no meio, a gente completa. Estão no todos. Então, você vai botar X³, mais 4X², mais X menos 6. Uma conta de dividir. Então, pelo passo, eu divido o primeiro pelo primeiro. Então, lá vai. X³ dividido por X, divisão de potência, subtrai o expoente, X². Agora, eu faço o cálculo inverso. O X² vai multiplicar X e multiplicar o 2 e subtrair daqui. Então, X² vezes X, dá X³. Eu boto menos, que eu vou subtrair. Inverto o sinal. X² vezes 2, 2X², eu boto menos. Aí, aqui vai cortar. Aí, eu tenho 4 menos 2, 2X², desce, X menos 6. 2X² dividido por X. É o primeiro sempre pelo primeiro. Então, eu vou dar 2X, ó. Agora, a operação inversa. 2X vezes X, dá 2X². Aqui, eu boto menos. 2X vezes 2, dá 4X. Aqui, eu boto menos. Aí, eu cancelo. Aí, eu faço 1X menos 4X, dá menos 3X. Menos 3X dividido por X, ainda pode, né? Dá menos 3. Agora, eu faço menos 3 vezes X, menos 3X. Cai, eu boto mais. Menos 3 vezes 2, dá menos 6. Cai, eu boto mais. Bom, como cortou tudo, o resto é zero. A divisão é exata. Quando o resto dá zero. Determine o quociente QX e o resto RX da divisão. Aí, é o X4, X3, X2, X. Então, aqui já está completo, né? Então, eu vou escrever. X4, X3, menos 7X², mais 9X, menos 1. Dividido por X², mais 3X, menos 2. X⁴ dividido por X², é o primeiro comprimento da X². X², multiplico tudo por X² e boto o sinal trocado, ó. X² vezes X², dá X⁴. Cai, eu boto menos. X² vezes 3X, dá 3X³. Cai, eu boto menos. X² vezes menos 2, dá menos 2X². Cai, eu boto mais. Aí, eu vou fazer aqui, esse corta, né? 1 menos 3, dá menos 2. Menos 7 mais 2, dá menos 5. Ó, ainda tem 9X e menos 1. Ainda dá para dividir. Menos 2X³, dividido por X², dá menos 2X. É fácil. Menos 2X vezes X², dá menos 2X³. Cai, eu boto mais. Menos 2X vezes 3, 2 vezes 3, dá 6. Dá menos 6X². Cai, eu boto mais. Menos 2X vezes menos 2, menos com menos dá mais. Mais 4X, cai, eu boto menos. Eu estou subtraindo. Menos 5 mais 6, dá 1. 9 menos 4, dá 5. E menos 1. Ainda dá para dividir. X² dividido por X², dá 1, né? Agora, eu vou achar o resto. 1 vezes X², dá X², eu boto menos. 1 vezes 3X, dá 3X, eu boto menos. 1 vezes menos 2, dá menos 2, eu boto mais. Aí, aqui vai cortar. O que é que vai sobrar? 5 menos 3, dá 2X, né? Menos 1 mais 2, dá 1. Olha, 2X não pode dividir por X². Só pode dividir enquanto a potência aqui for maior ou igual à primeira de cá. O dividendo, a potência do dividendo, for maior ou igual à do divisor. Então, aqui é Rx resto. Aqui é Qx quociente. Então, vamos lá. O polinômio Ax, X³ mais Px mais Q, é divisível por X² mais 2X mais 5. Calcule P e Q. Note que aqui está incompleto, né? X³, falta X². Então, eu faço primeiro. Vou usar um papelita muito pequeno. Eu vou usar um rascunho. Para ficar mais... Vídeo. Aqui, eu vou botar aqui. Eu tenho... X³, falta X². Então, 0, X². Mais Px, mais Q. Dividido por X², né? Mais 2X mais 5. Então, estamos aí. Vamos botar aqui. Calcule P mais Q, né? Calcular P e Q. Então, vamos fazer aqui. Então, eu faço o quê? O primeiro dividido pelo primeiro. X³ dividido por X² dá X. Agora, eu faço X vezes X². Vai dar X³. Cai, eu boto menos. X vezes 2X, 2X². Cai, eu boto menos. E X vezes 5, 5X. Cai, eu boto menos. Aí, aqui, cortou. Menos 2 mais 0 dá menos 2. X². P menos 5 de X, então, eu vou botar assim. Mais, botar num parêntese. P menos 5 de X. Mais Q. Então, dá para dividir. 2X². Enquanto isso aqui estiver maior ou igual à potência, pode. Então, dá menos 2. menos 2X², cai, eu boto mais. Menos 2 vezes 2X dá menos 4X. Cai, eu boto mais. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Cai, eu boto mais. Então, aqui, cortou. Quando eu vou somar, vai ficar P menos 5 mais 4, né? P menos 5 mais 4 dá P menos 1, né? de X. É mais Q mais 10. Para que ocorra, para que a divisão ocorra, seja exata, né? Para que seja divisível, tem que ser exato. Então, aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0. Então, o que é que eu vou fazer? P menos 1, que é o cosx, tem que ser igual a 0. Então, P tem que ser igual a 1. Q mais 10 tem que ser igual a 0 também. Para ser divisão exata, o resto tem que ser 0. Então, toda vez que diz que tem que ser divisível, quer dizer que a divisão tem que ser exata. Então, divisão exata, 0. Então, recapitulando. Completa. É X³ mais PX mais Q. Eu botei 0X², porque falta aí o termo X. E aí, depois, fazer a divisão. Achei aqui P menos 1 de X e Q mais 10. Para ser divisível, tem que ser aqui da 0. Então, P menos 1 é igual a 0. Q mais 10 é igual a 0. Pronto. Vamos para o próximo. Aqui. E efetue as seguintes divisões. Letra A. Vou ver se dá aqui. 4A³. A³, A² e A. Então, está em ordem, né? 4A³ menos 2A² mais 5A menos 6, dividido por A menos 1. Então, vamos lá. 4A³ dividido por A. Diminui a potência, fica 4A². Operação inversa. 4A² vezes A dá 4A³. Aqui eu boto menos. 4A² vezes menos 1 dá menos 4A². Cai, eu boto mais. Aí, aqui corta. Menos 2 mais 4, dá 2. Mais 5A, menos 6. Ainda dá para dividir, né? 2A² dividido por A dá 2A. 2A vezes A dá 2A². Cai, eu boto menos. 2A vezes menos 1, menos 2A. Cai, eu boto mais. Cortou. 5 e 2, 7. 7A menos 6. Ainda dá para dividir, porque a potência aqui ainda está igual, né? Até igual pode. Maior ou igual. 7A dividido por A dá 7. 7 vezes A dá 7A. Boto menos. 7 vezes menos, menos 7, eu boto mais. Aqui corta. Menos 6 mais 7 dá 1. Então, aqui esse 1 é resto. Aqui é o quociente. Quociente. Então, letra B. O letra B vai ser XA⁵. XA⁵ e X². Eu não tenho XA⁴ nem X³, né? Então, eu completo. XA⁵, 0XA⁴, 0X³. Agora, X² eu tenho 3X². O X eu tenho, menos 100X, mais 8, dividido por X mais 2. Então, vamos lá. XA⁵ dividido por X. XA⁵ dividido por X, dá X⁴, né? XA⁴ vezes X, dá X⁵, eu boto menos. XA⁴ vezes 2, 2XA⁴, eu boto menos. Aí, aqui eu vou subtrair. 0 menos 2, menos 2X⁴, 0X³, 3X², menos 6X mais 8. menos 2X⁴, por X, dá menos 2X³. Menos 2X³ vezes X, menos 2X⁴, eu boto mais. menos 2X³, vezes 2, dá menos 4X³, eu boto mais. Aí, aqui eu corto aqui no 0 mais 4. 4X³, mais 3X³, mais 3X², menos 6X, mais 8. 4X³ dividido por X, dá 4X². 4X³, mais 4X³, mais 4X², vezes X, dá 4X³, eu boto menos. 4X² vezes 2, dá 8X², eu boto menos. Cortou de novo. Cortou de novo, aqui vai ficar. 3 menos 8, dá menos 5. Menos 6X, mais 8. Ainda dá para dividir, né? 5X², vamos lá. Dividido por X, dá menos 5X. Menos 5X. Menos 5X vezes X, dá menos 5X², cá eu boto mais. Menos 5X vezes 2, dá menos 10X, cá eu boto mais. Aí, cortou, menos 6, mais 10, 4X. mais 8, né? É mais 8. Agora, 4X dividido por X, ainda pode, dá 4. 4 vezes X, 4X, eu boto menos. 4 vezes 2, é 18, eu boto menos. Aqui, cortou, cortou. Resto zero, divisão exata. Vamos para o próximo. Determine as soluções da equação. QX igual a zero. Eu quero achar o quociente igual a zero. Onde o QX é o quociente da divisão do polinômio. X à quarta, menos 10X ao cubo, mais 24X ao quadrado, mais 10X, menos 24, pouco. X ao quadrado, menos 6X, mais 5. Então, vamos fazer essa divisão. Está completa, né? 4, 3, 2, 1. As potências têm que estar completas. Quando não tiver, a gente coloca zero. Então, X ao quadrado, menos 10X ao cubo, mais 24X ao quadrado, mais 10X, menos 24, dividido por X ao quadrado, menos 6X, mais 5. X à quarta por X ao quadrado dá X ao quadrado. X ao quadrado vezes X ao quadrado dá X à quarta. X ao quadrado vezes menos 6 dá menos 6X ao cubo. Eu boto mais. X ao quadrado vezes 5, 5 com X ao quadrado eu boto menos. Aí aqui eu corto. Menos 10 mais 6, menos 4. 24 menos 5, 19. Mais 10X, menos 24. Menos 4X ao cubo, dividido por X ao quadrado dá menos 4X. Menos 4X vezes X ao quadrado, menos 4X ao cubo, eu boto mais. Menos 4 vezes menos 6, dá mais 24, eu boto menos. Menos 4 vezes 5 dá menos 20X, eu boto mais. aqui cortou 19 menos 24, dá menos 5, né? Menos 5X ao quadrado. 10 mais 20, 30. Menos 24. Menos 5X ao quadrado dá menos 5. menos 5 vezes X ao quadrado, menos 5X ao quadrado, eu boto mais. Menos 5 vezes menos 6, dá mais 30, eu boto menos. Menos 5 vezes 5 dá menos 25, eu boto mais. cortou, cortou, menos 24 vezes menos 5 dá 1. O quociente que eu achei, esse aqui, X ao quadrado, menos 4X. Então, aqui é o quociente. Eu quero que o quociente seja igual a zero. Então, dá uma equação de segundo grau. Eu calculo delta. B ao quadrado, menos 4AC. C. Delta vai ser 16, menos com menos dá mais. Delta dá 36. X é menos B, mais ou menos. Raiz de 36 é 6, sub 2. 4 mais 6, 10 por 2 dá 5. 4 menos 6, menos 2 por 2 dá menos 1. Então, é menos 1 e 5. Considere o polinômio FX, 2X ao quadrado, mais 1. GX, 5X ao cubo, mais 2. E HX, X mais 1. Determine o polinômio X, tal que o X seja a soma de F mais G, dividido por HX. Então, eu vou somar aqui FX, cadê o FX? 2X ao cubo, mais 1, somado com o G. G é 5X ao cubo, mais 2. Esse resultado, eu vou dividir por HX, por X mais 1. Então, lá, 2 e 5, 7. 7X ao cubo, 1 mais 2, 3. Dividido por X mais 1. Então, eu vou completar X ao cubo, então, vai ficar 7X ao cubo, não tem X ao quadrado, não tem X, aí tem um número. Dividido por X mais 1, 7X ao cubo por X, 7X ao quadrado. 7X ao quadrado vezes X, dá 7X ao cubo, eu boto menos. 7X ao quadrado vezes 1, dá 7X ao quadrado, eu boto menos. Aqui eu corto, 0 menos 7, mais 0X, mais 3, eu disse tudo. Então, vamos lá. menos 7X ao quadrado, por X, dá menos 7X, né? Menos 7X vezes X, menos 7X ao quadrado, eu boto mais, sempre oposto. Menos 7X vezes 1, dá menos 7X, eu boto mais. Cortou. 0 mais 7, 7. 7X mais 3, ainda dá para dividir, porque aqui, a potência está igual. 7X por X, dá 7. 7 vezes X, 7X, eu boto menos. 7 vezes 1, 7, eu boto menos. Cortou, 3 menos 7, menos 4. Aqui é resto. Vamos para o próximo. Qual o resto da divisão do polinômio? Aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, pela matriz de ordem 2. Eu vou fazer, eu acho o determinante, então, o determinante da primeira. Se eu fizer por Sari, eu posso fazer por Sari, repetindo as duas primeiras colunas, então, ficaria X ao quadrado, 1 e X, X, X e 1, 1, X e X, repete as duas primeiras, para fazer por Sari, 1, X e X, né? Aí, eu vou fazer esse determinante aqui, ó, diagonal principal, X2 vezes X, vezes X, né? Então, dá X à quarta, né? X2 vezes X, vezes X. X à quarta, X vezes X, vezes 1, X ao quadrado, 1 vezes X, vezes X, X ao quadrado, menos, ao contrário, né? X vezes X, X ao quadrado, 1 vezes X, vezes X, X ao quadrado, e X vezes X, vezes 1, X ao quadrado. Então, esse determinante vai dar, X à quarta, mais 2X ao quadrado, né? Menos, aqui, 1, 2, 3, 3X ao quadrado. Então, subtraindo aqui, vai ficar X à quarta, menos X ao quadrado. É esse determinante do primeiro. No segundo, é X, X1 e X. Matriz de ordem 2 é diagonal principal, menos diagonal secundária. Pronto, tá feito. Eu vou dividir isso por isso. Então, X à quarta, eu vou completar. Faltar X ao cubo, né? 0X ao cubo, mas X ao quadrado tem, menos, X à quarta, 0X ao cubo, menos, X ao quadrado. Dividido, por X ao quadrado, menos X. X à quarta, por X ao quadrado, dá X ao quadrado. X ao quadrado, por X ao quadrado, e X à quarta, eu boto menos. X ao quadrado, vezes menos X, menos X ao cubo, eu boto mais. Aqui, cortou, 0 mais 1 dá, X ao cubo, menos X ao quadrado. X ao cubo, por X ao quadrado, dá X, né? Agora, X vezes X ao quadrado, X ao cubo, boto menos. X vezes menos X, dá menos X ao quadrado, eu boto mais. Cortou, cortou, o resto 0. Aqui, o quociente, X ao quadrado, mais X. Agora, vamos, outro caso, outro método. É, divisão de polinômio, métodos coeficientes a determinar. É como eu tenho uma conta de dividir, por exemplo, eu tenho AX, eu vou dividir por BX. O que é que vai acontecer? Vai ser AX, dividido por BX, dá QX, e sobra resto, que é RX. Então, eu sei que AX é igual a QX vezes, BX, mais o resto, com uma conta de dividir, normal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Calcule A, B e C, é dado o polinômio, X ao cubo, menos AX ao quadrado, mais BX mais C, está completo. Calcule, sabendo que, quando dividimos por X ao quadrado, menos 2X mais 1, o quociente é X menos 1, e o resto é 5X mais 1. Então, eu sei que, se eu multiplicar o quociente, X menos 1, pelo divisor, X2 menos 2X, mais 1, somar com o resto, 5X mais 2, eu vou obter o polinômio, que é X ao cubo, menos AX ao quadrado, mais BX mais C. Então, o quociente vezes o divisor, mais o resto, é igual ao dividendo. Então, aqui uma conta de dividir, normal, porque quando eu faço, por exemplo, 6 dividido por 5, dá 1, e sobra 1. Então, 6 é igual a 1, vezes 5, mais 1. É uma coisa, uma conta de dividir, normal. Então, aqui eu vou fazer A, X vezes X ao quadrado, dá X ao cubo, X vezes menos 2X, dá menos 2X ao quadrado, X vezes 1, dá X, agora, 1 vezes X ao quadrado, dá menos X ao quadrado, menos 1 vezes 2X, dá menos 2X, e menos 1 vezes 1, dá menos 1. mais 5X, mais 2. Isso é igual ao conjunto PX, vou botar aqui, para não ficar escrevendo. Então, vou arrumar aqui, fica X ao cubo, menos 2, com menos 1, dá menos 3. 6, aqui é, mais X, então, 1, menos 2, 1 e 5, 6, 6 menos 2, 4, mais 4X, 1 e 5, 6, 6 menos 2, 4. Agora, o número, menos 1 mais 2, dá mais 1. isso é igual a, o PX, quem é o PX? X ao cubo, menos AX ao quadrado, mais BX vai ser, só eu igualar pelo coeficiente, esse com esse, agora, esse com esse, então, menos A, igual a menos 3, significa que A é 3, né? que menos A, menos A é menos 3, A é 3. Agora, o BX, BX, que é igual a 4X, então, B é igual a 4, só igual ao coeficiente, e C é igual a 1, C é igual a 1, então, achei A, B e C. dividindo o polinômio AX por BX, obtém-se o quociente e o resto, acho o polinômio, é uma coisa, eu pego o quociente, o quociente é quem? O quociente é X mais 1, X mais 1, vezes o divisor, X2 menos 3X, mais 1, somo com o resto, né? 2X mais 1, e vou obter o AX. Então, eu vou fazer aqui, X vezes X ao quadrado, X ao cubo, né? X vezes 3X, dá menos 3X ao quadrado, X vezes 1, dá X, agora, 1 vezes X ao quadrado, dá X ao quadrado, 1 vezes menos 3X, dá menos 3X, 1 vezes 1, dá 1, né? mais 2X mais 1, isso é igual ao polinômio AX. Então, vamos lá, X ao cubo, não tem semelhante, agora, esse com esse, menos 3 mais 1, menos 2, agora o X, 1 menos 3, dá menos 2, é mais 2, mais 2, zero. Vou repetir, agora, e 1 mais 1, 2, igual a AX, né? Ainda tem esse para cortar, que eu não vi, então, AX é igual a X ao cubo, menos 2X ao quadrado, mais 2, sabendo que o polinômio AX é divisível por X mais 3, e o quociente é 4X menos 1, calcule AX. Bom, se é divisível, o resto é zero, né? Então, só é multiplicar o quociente pelo divisor, Então, eu tenho que AX é igual ao quociente 4X menos 1, vezes o divisor X mais 3. Então, AX vai ser igual a 4X vezes X, 4X ao quadrado, 4X vezes 3, 12X, menos 1 vezes X, menos X, menos 1 vezes 3, menos 3. Então, AX é igual a 4X ao quadrado, 12 menos 11, menos 3. Não tem resto, quando é divisível o resto é zero. Determine o quociente e o resto da divisão. Então, X ao cubo, X ao quadrado, X está exato, ou está completo. Então, 2X ao cubo, mais X ao quadrado, menos X, mais 2, dividido por X ao quadrado, mais 3X, mais 1. Primeiro com o primeiro, 2X ao cubo, dá 2X, né? 2X vezes X ao quadrado, vai dar 2X ao cubo, eu boto menos. 2X vezes 3X, dá 6X ao quadrado, eu boto menos. 2X vezes 1, dá 2X, eu boto menos. Cortei. 1 menos 6, menos 5. Menos 1 menos 2, menos 3. Agora, menos 5X ao quadrado, ainda divide por X ao quadrado, que está igual. Então, vai ficar menos 5, né? Menos 5X ao quadrado, fica mais. Menos 5 vezes 3, dá menos 15, mais 15. menos 5 vezes 1, dá menos 5, mais 5. Cortou. Menos 3, mais 15, dá 12. 2,5, 7. Agora, não pode dividir, porque a potência de X já está menor. Só pode até igual. Determine M e N, de modo que o polinômio AX seja divisível por BX. Para ele ser divisível, o resto tem que ser zero. X ao quadrado, X ao quadrado, X ao quadrado, está completo. Então, vamos lá. 2X à quarta, menos 4X ao cubo, menos 3X ao quadrado, mais MX, mais N. Vou botar no rascunho, para ficar melhor, né? Aqui no rascunho, para ter mais espaço. 2X à quarta, menos 4X ao cubo, menos 3X ao quadrado, mais MX, mais N, dividido por X ao quadrado, menos 3X, mais 2. Então, 2X à quarta, dá 2X ao quadrado. Multiplicando, 2X ao quadrado, vezes X ao quadrado, vai ficar 2X ao quadrado, eu boto menos. 2X ao quadrado, vezes 3, menos 6X ao cubo, boto mais. 2X ao quadrado, vezes 2, 4X ao quadrado, boto menos. Aqui cortou, menos 4, mais 6, dá 2. 2X ao cubo, menos 4, com menos 3, dá menos 7. mais MX, mais N. Divido de novo, 2X ao cubo, vai ficar 2X, né? Menos 2X ao cubo, 2X vezes menos 3, dá menos 6X ao quadrado, boto mais. 2X vezes 2, 4X, eu boto menos. cortou, menos 7, mais 6, dá menos 1. M menos 4, então vai ficar, M menos 4 de X, mais N. Ainda dá para dividir, menos X ao quadrado, por X ao quadrado, dá menos 1. Menos 1X ao quadrado, bota mais. Menos 1 vezes menos 3, dá 3X, eu boto menos. menos 1 vezes 2, dá menos 2, eu boto mais. Aqui cortou. Então, M menos 4, menos 3, vai ficar M, menos 4, menos 3, dá menos 7, de X, e mais N mais 2. Agora, acontece o quê? Para ter divisão, aqui tem que ser zero, aqui tem que ser zero, porque tudo aqui tem que dar zero. para dividir, então, M menos 7, tem que ser zero. M vai ser igual a 7. N mais 2, também tem que ser igual a zero. N tem que ser igual a menos 2. Então, eu quero saber, determina o valor de MN aqui. Determine MN. Pronto. Acabou. Já estou olhando para outra questão, não tem nada a ver. Aqui, acho que X é Rx. Acho que o resto, acho que o quociente, o resto da divisão. Então, primeiro a gente completa, o Ax está X à quarta. Então, eu vou botar X à quarta, zero X ao cubo, zero X ao quadrado, zero X, menos 1, dividido por X mais 1. X à quarta por X, dá X ao cubo. X ao cubo, vezes X à quarta, eu boto o menos. X ao cubo, vezes 1, dá X ao cubo, eu boto o menos. Cortei, zero menos 1, dá menos 1. zero X ao quadrado, zero X ao quadrado, menos 1. Menos X ao cubo por X, dá menos X ao quadrado. Menos X ao quadrado, vezes X, dá menos X ao cubo, eu boto mais X ao cubo. menos x ao quadrado vezes 1 dá menos x ao quadrado eu boto mais x ao quadrado cortei aqui vai ficar 0 mais 1 dá 1 x ao quadrado mais 0x menos 1 x ao quadrado por x dá x x vezes x, x ao quadrado eu boto menos x vezes 1 dá x eu boto menos cortou 0 menos 1 dá menos 1 menos x dividido por x dá menos 1 menos 1 vezes x dá menos x eu boto mais menos 1 vezes 1 dá menos 1 eu boto mais cortou, cortou resto 0 então resto 0 é o quociente quociente é x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 o resto rx é 0 a divisão foi exata o quociente da divisão de um polinômio px x ao quadrado mais x mais 1 é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1 e o resto é 11x menos 7 qual é o polinômio? então aqui é o quociente aqui é o resto então eu pego o quociente vou pelo divisor somo com o resto e acho o polinômio polinômio px px vai ser igual ao quociente 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1 multiplicado pelo divisor é x ao quadrado mais x mais 1 mais o resto que é 11x menos 7 aqui eu vou fazer 2x ao cubo vezes x ao quadrado dá 2x à quinta 2x ao cubo vezes x dá 2x à quarta 2x ao cubo vezes 1 dá 2x ao cubo agora 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 3x à quarta 3x ao quadrado vezes x dá 3x ao cubo e 3x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao quadrado agora menos 1 multiplica aqui vai ficar tudo negativo menos x ao quadrado menos x menos 1 mais o resto 11x menos 7 então px vai ser semelhante 2x à quinta não tem ninguém x à quarta 2x à quarta com 3, 5 2 e 3, 5 só mais 5x à quarta x ao cubo 1 2 só 2 e 3, 5 5x ao cubo agora x ao quadrado x ao quadrado eu tenho 3 menos 1, 2 2, 2x ao quadrado e x x eu tenho menos 1 mais 11 vai dar 10 10x e o número menos 1, menos 7 dá menos 8 está aqui o px determine alfa e beta a e b para que seja exata a divisão para ser exata o resto tem que ser zero então vou ficar 2x ao cubo aqui 2x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx menos 1 dividido por 2x ao quadrado menos x menos 1 2x ao cubo por 2x ao quadrado dá x puro x vezes 2 dá 2x ao cubo x vezes menos x dá menos x ao quadrado eu boto mais e x vezes menos dá menos x eu boto mais cortei a mais 1 dá a mais 1 b mais 1 b mais 1 e menos 1 aqui a mais 1 x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado vai ficar a mais 1 sobre 2 de x ao quadrado quando eu multiplicar aqui vai dar ele mesmo eu boto menos quando eu multiplicar aqui vai dar a mais 1 sobre 2 menos 1 de x ao cubo não tem x ao quadrado não Jesus vai dar a mais 1 de x a mais 1 sobre 2 vezes x a mais 1 de x dá menos então fica mais então vai ficar aqui mais a mais 1 sobre 2 de x porque aqui dá menos fica para mais aqui vai dar a mais 1 sobre 2 vezes menos 1 dá menos vem para cá mais mais a mais 1 sobre 2 então o que é que eu faço essa soma aqui aqui corta aqui vai ficar b mais 1 mais a mais 1 sobre 2 isso tudo isso tudo de x né mais menos 1 mais a mais 1 sobre 2 né são os restos isso tem que dar igual a 0 então aqui é igual a 0 e aqui é igual a 0 vou achar logo a eu vou botar aqui 2 me me sei 2 por 1 dá 2 menos 2 mais a mais 1 isso aqui é igual a 0 então aqui o 2 não vai valer então fica menos fica a menos 2 mais 1 menos 1 igual a 0 a igual a 1 eu já achei a igual a 1 né agora eu vou pegar outro vou pegar um rascunho então aqui ó vamos lá b mais 1 mais a mais 1 sobre 2 né aqui tem que ser igual a 0 eu já achei que a é 1 só eu botar ali vai ficar b mais 1 mais 1 mais 1 não igual a 0 então eu já sei que b mais 1 aqui 1 e 1 dividido por 2 dá 1 mais 1 igual a 0 b mais 2 igual a 0 b igual a menos 2 então a é 1 b igual a menos 2 então toda vez que eu que a divisão ser exata eu tenho que ter o resto 0 só eu pegar quem está no resto botar igual a 0 vamos ver isso aqui a gente já viu divisão de polinômio por binômio é o que a gente estava fazendo calcular o resto da divisão x ao quadrado menos 4x pelo binômio x menos 1 x ao quadrado mais 4x mais 5 dividido por x menos 1 dá cos x mais 5 e resto 10 então a teoria do aqui para ver a teoria do resto eu pego a raiz do divisor que é 1 que eu pego aqui x menos 1 igual a 0 x igual a 1 se eu fizer f de 1 vai dar igual ao resto se a divisão for exata o resto é 0 então aqui no caso p de 1 que o polinômio é p então no caso aqui é p eu fiz f com função p de 1 aí dá 10 quer dizer que o resto é 10 calcule o resto da divisão aqui eu pego eu tenho 2x menos 1 que eu divisou igual a 0 x igual a 1 meio então se eu fizer p de 1 meio vai ser igual ao resto né então eu pego calcular o resto de qualquer divisão sem fazer a divisão é o teorema do resto calcule o resto da divisão em cada um dos casos letra a eu tenho x b é x mais 2 né então x mais 2 igual a 0 letra a x igual a menos 2 aí eu vou fazer a de 2 né pode nomear a de 2 é igual boto 2 é menos 2 eu boto menos 2 aqui vai ficar a de menos 2 vai ficar 2 vezes menos 2 ao cubo né 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 4 a de menos 2 vai ser menos 2 ao cubo dá menos 8 vezes 2 é menos 16 menos 2 ao quadrado dá 4 4 vezes 3 12 menos 4 menos 4 a de menos 2 vai ser igual menos 16 com menos 4 dá menos 20 menos 20 mais 12 menos 8 então o resto é menos 8 o letra B o letra B o letra B vai ser 2x menos 3 igual a 0 2x igual a 3 x igual a 3,5 vou botar 3,5 então eu vou botar a de 3,5 né eu boto 3,5 no lugar vai ficar 2 vezes 3,5 ao cubo mais 3 vezes 3,5 ao quadrado menos 4 a de 3,5 vai ser igual 2 que multiplica 3 ao cubo 27 2 ao cubo 8 mais 3 que multiplica 3 ao quadrado 9 2 ao quadrado 4 9 né menos 4 aqui eu corto vai ficar 27 sobre 4 mais 27 sobre 4 menos 4 aí vai ficar a de 3,5 igual 27 sobre 4 com 27 sobre 4 dá 54 né sobre 4 menos 4 aqui eu posso fazer direto conservo 4 aí faço 54 4 por 4 dá 1 dá 54 menos 4 por 1 dá 4 vezes 4 dá 16 54 menos 16 a de 3,5 vai ser 6 para 14 8 e 2 para 5 3 38 né sobre 4 que é 19 sobre 2 simplificar o letra C vou botar o C aqui o C X igual a 0 só tem X então você vai botar 0 é A de 0 vai ser 2 vezes 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado menos 4 A de 0 vai dar menos 4 porque aqui anula aqui anula A de 0 é menos 4 determine aí B de modo que o resto da divisão X2 mais A X mais B por X mais 1 e por X mais 2 seja 1 e 4 quer dizer quando eu dividir por esse dá 1 quando eu dividir por X mais 2 dá 4 então a raiz aqui de 2X mais 1 igual a 0 2X igual a menos 1 X igual a menos 1,5 então significa o que? dá resto 1 aí né então P de 1 P de 1 o que? P de de menos 1,5 P de menos 1,5 dá 1 agora se eu fizer com X mais 2 eu tenho o que? X mais 2 igual a 0 X igual a menos 2 então eu tenho que P de menos 2 vai dar 4 P de menos 1 se eu dividir por a primeira do resto 1 P da segunda então se eu achar a raiz de a raiz de 2X mais 1 é menos 1,5 e o resto vai dar 1 a raiz de X mais 2 é menos 2 então P de menos 2 e o resto dá 4 só eu gosto de fazer as duas coisas eu boto menos 1,5 ali aí vai ficar menos 1,5 ao quadrado mais menos 1,5 A mais B isso vai dar igual a 1 então arrumando aqui vai ficar 1,4 menos meio A mais B igual a 1 eu vou resolver logo essa parte aí para ver o que é que fica MC 4 4 por 2 dá 2 2A mais 4B igual a 4 então menos 2A mais 4B igual a 4 menos 1,3 eu achei essa equação vamos para a segunda então a segunda eu tenho que P de menos 2 bota menos 2 ali menos 2 no lugar do X então aqui tem X ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado mais A que multiplica menos 2 mais B vai ser igual a 4 então aqui vai ficar 4 A menos 2 dá menos 2A mais B igual a 4 então eu sei que menos 2A mais B igual a 0 eu já posso dizer aqui que B é igual a 2A na segunda eu vou botar na primeira eu tenho que a primeira é menos 2A então eu vou botar aqui menos 2A mais 4B igual a 3 aqui foi a primeira aqui é a segunda agora eu vou substituir B é 2A no lugar de B eu boto 2A no lugar de B eu boto 2A então no lugar de B aqui vai ficar menos 2A mais 4 que multiplica no lugar de B é 2A igual a 3 menos 2A mais 8A igual a 3 aqui vai dar 6A igual a 3 A igual a 3 sexto que é 1 meio A é 1 meio B B é 2A 2 vezes 1 meio que é 1 então A é 1 meio B é 1 pediu para achar A e B só determina A e B pronto estamos aqui vamos para o próximo calcula o resto da divisão calcular o resto da divisão então a mesma coisa eu pego aqui até x mais 1 x mais 1 igual a 0 x igual a menos 1 então letra A eu quero p de 1 p de menos 1 p de menos 1 então bota menos 1 é menos 1 porque aqui é 1 passa menos 1 eu boto menos 1 no lugar do x então menos 1 ao quadrado 5 vezes menos 1 menos 1 então p de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado é 1 5 vezes menos 1 dá menos 5 menos 1 corta com 1 p de menos 1 é menos 5 p de menos 1 é menos 5 letra B letra B eu tenho x menos 2 igual a 0 x igual a 2 então eu quero p de 2 eu vou botar 2 no lugar do x então é 3x à quarta 2 à quarta menos x ao quadrado 2 ao quadrado mais 4 vezes x 4 vezes 2 então p de 2 2 à quarta 16 vezes 3 48 menos 2 ao quadrado 4 4 vezes 2 8 48 menos 4 44 e 8 52 p de 2 é 52 falta eu achar o c o c é 2x menos 1 2x igual a 1 x igual a 1 meio então eu quero p de 1 meio pegar o rascunho p de 1 meio no letra C letra C aí vai ser x à quinta mais 2 x à quinta mais 2 então no lugar do 5 eu boto 1 meio no lugar do x eu boto 1 meio 1 meio à quinta mais 2 então p de 1 meio vai ser 1 sobre 32 mais 2 isso aqui eu posso fazer direto 32 por 32 dá 1 32 por 1 dá 32 e 2 vezes 2 é 64 então vai dar 65 sobre 32 65 sobre 32 então c é 65 sobre 32 vamos pro próximo determinar determinar de modo que o polinômio px x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 é divisível por x menos 1 e da resto 4 então aqui a raiz é 1 né então p de 1 igual a 4 letra A né então eu vou botar 1 no lugar do x vai ficar 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais k vezes 1 menos 1 ele está dizendo que é igual a 4 então vai ficar 1 menos 1 né 1 ao cubo é 1 1 ao quadrado é 1 k vezes 1 é k menos 1 igual a 4 menos 1 com mais 1 cortou k vai ficar 4 menos 1 vai pra lá 4 mais 1 k igual a 5 o letra B o letra B é 2x menos 3 vamos lá 2x menos 3 2x igual a 3 x igual a 3,5 então ele quer que p de 3,5 de resto menos 1 então eu boto 3,5 no lugar do x igual a menos 1 então vai ficar x ao cubo 3,5 ao cubo menos 3,5 ao quadrado mais 3,5 vezes k k vezes 3,5 menos 1 igual a menos 1 aqui eu tenho 3 ao cubo 27 2 ao cubo 8 3 ao quadrado 9 2 ao quadrado 4 mais 3k sobre 2 esse menos 1 mais 1 vai pra lá vai ficar 0 né menos 1 menos 1 vai pra lá mais 1 menos 1 mais 1 0 aqui eu vou tirar o MMC eu já sei quanto dá mas vamos fazer MMC é 8 8 por 8 dá 1 fica 27 8 por 4 dá 2 vezes 9 18 mais 8 por 2 dá 4 4 vezes 3 dá 12 12k igual a 0 27 menos 18 dá 9 então eu sei que 12k é menos 9 implica que k é menos 9 sobre 12 pode simplificar por 3 menos 3 quartos k é menos 3 quartos falta eu achar a letra C o letra C o letra C está aqui x mais 1 meio igual a 0 x igual a menos 1 meio o resto é 0 né então ele quer que p de menos 1 meio d igual a 0 quer dizer eu vou botar menos 1 meio no lugar do x menos 1 meio no lugar do x x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 então eu vou botar 1 meio no lugar no lugar do x ao cubo menos 1 meio ao cubo no lugar do x ao quadrado menos 1 meio ao quadrado mais kx então mais k vezes menos 1 meio menos 1 ele quer que de resto 0 divisão exata aqui vai ficar menos 1 oitavo aqui dá mais 1 quarto comendo aqui menos 1 quarto menos k sobre 2 né menos 1 igual a 0 novamente eu tiro o mesmo esse que é 8 ó por 8 dá 1 8 por 4 dá 2 vezes 1, 2 8 por 2 dá 4 4, 4 8 por 1 dá 8 menos 8 8 por 1 dá 8 vezes 0 é 0 cortou menos 3 menos 8 menos 11 né então menos 11 menos 4k igual a 0 menos 4k igual a 11 k igual a menos 11 sobre 4 pronto pronto vamos para o próximo para qual valores de m o resto da divisão m ao quadrado x ao quadrado menos 5x mais 6 por x menos 1 é menor que 2 então eu tenho x menos 1 né aqui x menos 1 igual a 0 x igual a 1 ele quer que p de 1 né que é 1 é menor menor que 2 então vamos botar no lugar do do x 1 vai ficar m ao quadrado vezes 1 ao quadrado menos 5m vezes 1 mais 6 menor que 2 né então vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes m ao quadrado é m ao quadrado 5m vezes 1 dá 5m mais 6 menor que 2 passar os 2 para cá fica m ao quadrado menos 5m 6 menos 2 4 né menor que 0 uma equação do segundo grau em m uma função quadrática então eu resolvo essa função quadrática sabendo que ela é que ela tem duas raízes vamos lá então m ao quadrado menos 5m mais 4 igual a 0 delta é b ao quadrado menos 4ac delta vai dar 25 menos 16 que dá 9 então m é igual a menos b mais ou menos raiz de 9 sobre 2 5 e 3 8 por 2 dá 4 2 por 2 dá 1 eu sei que a função é concavidade para cima porque o m ao quadrado está positivo então ela tem duas raízes ela é assim corta o eixo x aqui em dois pontos no 1 e no 4 no 1 e no 4 o que está abaixo do eixo x é menos o que está acima é mais ela é positiva antes do 4 antes do 1 e depois do 4 ela é negativa menor que 0 menor entre 1 e 4 então para quais valores de m eu posso botar assim m pertencente a r tal que m é maior que 1 menor que 4 m está entre 1 e 4 números reais entre 1 e 4 ela vai ser negativa se quiser botar em reta faz assim aberto no 1 aberto no 4 é esse pedaço poderia responder também assim intervalo aberto entre 1 e 4 aqui aberto no 1 e aberto no 4 são três respostas equivalentes calcule a e b de modo que os restos das divisões px por x menos 1 e por x menos 2 sejam 1 e 2 x menos 1 dá 1 então x menos igual a 0 x igual a 1 eu estou dizendo que p de 1 é igual a 1 e a outra x menos 2 igual a 0 x igual a 2 p de 2 igual a 2 então ele quer que p de 1 seja igual a 1 p de 2 igual a 2 então p de 1 primeiro bota 1 aqui no lugar de todo mundo então fica 1 ao cubo mais a que multiplica 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 2 p de 1 igual a 1 aqui vai ficar 1 1 ao quadrado é 1 então mais a e a b vezes 1 dá b mais 2 igual a 1 então aqui eu tenho que a mais b mais 3 igual a 1 a mais b é igual a 1 menos 3 menos 2 aqui na primeira vou fazer a segunda p de 2 só vou botar 2 2 ao cubo 2 ao cubo a vezes 2 ao quadrado b vezes 2 mais 2 igual a 2 p de 2 igual a 2 8 mais 4a mais 2b mais 2 igual a 2 então eu tenho que 4a mais 2b 8 2 10 2 menos 10 dá menos 8 eu posso dividir tudo por 2 aí vai ficar 2a mais b igual a menos 4 na segunda eu dividi tudo por 2 aí eu vou pegar um rascunho para ficar mais mais espaçado aí eu tenho na primeira a mais b igual a menos 2 e na segunda 2a mais b igual a menos 4 eu resolvo esse sistema por adição por adição só eu trocar o sinal de 1 aí para cortar colocar o sinal da primeira menos a menos b igual a 2 2a mais b igual a menos 4 então aqui cortou 2a menos a fica a menos 4 mais 2 é menos 2 a é menos 2 para eu achar o b eu substituo pode ser aqui menos 2 mais b igual a menos 2 b igual a menos 2 mais 2 b igual a 0 então a é menos 2 e b é 0 vamos para o próximo unicamp efetuando a divisão do polinômio px 4x ao cubo mais 2x ao quadrado menos mx mais 5 pelo binômio qx x mais 2 foi obtido o resto 1 qual o valor de m mesma coisa qx a é x mais 2 eu acho a raiz e aí eu vou botar p de menos 2 deu que resto 1 p de menos 2 igual a 1 eu pego sempre o quociente eu acho a raiz do quociente a teoria do resto acho x mais 2 é o quociente que eu divisou x mais 2 aí acho menos 2 então p de menos 2 vai dar o resto se o resto for 0 leva a divisão exata quando foi exata então boto menos 2 no lugar do x teoria do resto então 4x ao cubo 4 que multiplica x ao cubo menos 2 ao cubo 2x ao quadrado menos 2 ao quadrado menos m que multiplica x x é menos 2 mais 5 isso ele diz que é igual a 1 então aqui menos 2 ao cubo dá menos 8 vezes 4 menos 32 menos 2 ao quadrado dá mais 4 vezes 2 dá mais 8 menos m vezes menos 2 e menos 4 dá mais mais 2m mais 5 igual a 1 menos 32 mais 8 dá menos 24 né menos 24 mais 5 dá menos 19 mais 2m mais 2m igual a 1 2m vai ser 1 mais 19 2m igual a 20 m é 20 dividido por 2 m é igual a 10 vamos esticando por aqui não esqueça de acessar o meu canal fazer sua inscrição e fazer o comentário até a próxima ó